18 de maio é o dia nacional do combate ao abuso e a exploração sexual infantil. Aqui no INEF, em Búzios, uma grande reunião da Federal Kids, uma corrida com delegados da Polícia Federal, com gente aqui muito bacana, os pais com as crianças que vão correr. A gente vai acompanhar tudo no Face a Face, com apoio do programa Manhã com Joyce Costa. Aguarde! A gente vai conversar agora com a vereadora Joyce Costa, que é uma das apoiadoras com o programa Manhã com Joyce Costa. E ela vai falar pra gente sobre a participação dela, que vai correr, e do programa também, como apoiador. Vereadora Joyce, fala pra gente como é a emoção de estar participando de um evento tão importante como esse. Bom, a emoção é muito grande mesmo. A gente vem aí falando ao longo dos anos, com audiência pública, sobre a importância da gente estar retratando e discutindo com responsabilidade a questão do dia 18, que é uma data nacional, mas que é pra combater a exploração sexual e o abuso contra a criança e o adolescente. Então, a gente viu agora, há poucos dias, sendo deflagrado aí, Kátia, mais de 525 mandados de prisão, com cento e poucas pessoas presas por causa da pedofilia. Então, cuidado com a criança, a gente precisa ter essa criação com políticas públicas voltadas pra criança. E eu fico muito feliz porque a gente está aqui apoiando um evento que é da Federal Kids, a Federal Kids com os delegados, né, doutora Juliana, doutora Paula, que são responsáveis pela delegacia que combate o crime contra a criança e contra o adolescente. Elas têm feito isso junto com a Federal em todo o país, e hoje a gente conseguiu ter essa data pra Búzios. Então, isso é muito bacana. Ao fundo, tá falando a Erika Rodrigues, que é uma das nossas ativistas aqui, que tem trazido isso pra gente e a gente tem apoiado pela campanha Ser Nobre, justamente, né, uma causa muito nobre. Então, eu quero agradecer a todos os apoiadores, a Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, o Prefeito André Granado, que também nos apoiou, ao Secretário de Esportes, o Robinho e toda a sua equipe, enfim, ao Guaraí, que também tá aqui sempre apoiando as atividades esportivas no município, e agora, com essa data junto com a gente. Enfim, programa amanhã com o Joyce Costa, que não poderia estar de fora, já que a gente tem alguns anos participado junto com audiências públicas, com caminhadas no CMDCA também, e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, todos os conselheiros, a Conceição que tá aqui, o senhor Clóvis. Então, é isso aí, a gente tem que abraçar a causa, convido a você abraçar a causa também, estar junto com a gente. E aqui as pequeninas, né, o que vocês querem falar? Convidar pra campanha do dia 18? Tia, dá um elástico, a gente vai dar. É porque a concentração já tá ali, vamos preparar pra corrida. Todo mundo pronto pra correr? Sim! Então tá, gente, a corrida já vai começar e a gente vai acompanhar de pertinho. Toda mulher gosta de se apresentar bem, e a Rinodê tem um produto certo para os cuidados com a sua pele e com os seus cabelos. Eu sou Kátia Araguês e eu uso o Rinodê, porque eu gosto de me apresentar bem nos meus programas. Nós estamos agora com o secretário de esportes, o Robson Mota Robinho, que vai falar pra gente agora já na largada da corrida, que tá mobilizando todo mundo aqui na raza, a criançada toda com os responsáveis. E o Robinho, uma locomotiva aqui no INEF, não para de ter evento. Esse é muito especial, né secretário? É, boa tarde a toda a equipe da TV Búzio, com certeza. A causa é muito nobre, é uma coisa atual, infelizmente hoje existe na nossa sociedade, não era pra existir, mas nós devemos nos posicionar para que essas coisas cada vez mais não aconteçam até que chegamos a um ponto que isso tem que ser extirpado do nosso meio, porque é inconcebível, né, que ainda tem pessoas doentes, mentes doentes, que é abuso de criança, uma coisa tão pura, onde deveríamos nós adultos cuidar delas, estamos se aproveitando de uma criança de momentos de indefesa, de fragilidade, mas através do esporte, que é inclusão, através do esporte, que é inclusão, através desse trabalho todo, nós estamos tentando proporcionar e conscientizar todos. Na verdade, é o esporte para conscientizar que isso é um dever de todos, é um dever da sociedade e a prefeitura, né, se fazendo presente aqui, não poderia ser diferente, foi um pedido do prefeito doutor André Granado para que possamos estar dando todo o suporte para que o evento lindo e maravilhoso deles possa sempre dar continuidade no nosso município e convidar a todos que vêm para a Praça do Inef, que está um show. É isso aí, gente, dá para ver a movimentação aqui que está intensa e o mais bacana é que um tema tão importante, de tanta seriedade, hoje está sendo mobilizado com uma grande festa. Parabéns a todos os envolvidos, aos apoiadores, ao secretário, a todo mundo, a Érica Rodrigues e vamos aguardar aí, porque já vai começar. Obrigada. Obrigado, um abraço a todos. ...que reconheceu no seu dia a dia essa militância e que hoje tem sido incansável, né, junto comigo, me atura, ligando, perturbando, dando informação e vai nas minhas doideiras, mas eu queria muito te agradecer, que Deus cubra a sua vida sempre, independente de qualquer coisa. Você tem total admiração minha. Então, já chorei, hein? Doutor Cleiton, estou feliz. Hoje a doutora Paula Mery não conseguiu chegar, a delegada Juliana também não. E foi através deles que nós conseguimos essa ação social em Búzios. É muito importante para mim, vocês sabem, essa conscientização, toda essa manifestação. E não tem como fazer nada disso sozinho, né? Cada um de vocês representa essa ação. Cada um que vestiu a camisa, cada um que tem corrido atrás junto com a gente, pega a mesa e no dia a dia comum, né, correndo atrás de patrocínio de tudo. Muito obrigada a cada um de vocês. Doutor Cleiton, muito obrigada pela disponibilidade da sua equipe, a todo tempo, produzindo arte, mandando informação. Muito obrigada. Eu estou feliz de conhecer agora também, pessoalmente, mas muito obrigada. Aos meus amigos do Conselho Municipal, que conhecem a nossa luta constante, né, no direito da criança e do adolescente, não é fácil. A gente precisa ainda muito da conscientização dos pais, da presença de vocês no Conselho Municipal, para a gente conseguir mudar alguma coisa em relação às nossas crianças e adolescentes. Nós precisamos da reclamação de vocês para conseguimos a solução. Porque se vocês não reclamarem, não tem como a gente saber. Então nós estamos lá todo mês, a primeira e segunda-feira de cada mês, no auditório da Secretaria Municipal. Mentira. No auditório da Secretaria de Desenvolvimento Social. Às nove e meia da manhã. nos reunindo para falar sobre os seus filhos, sobre os nossos filhos. Muito obrigada, Conceição. Obrigada, Fadaian, por todo o respeito, principalmente pelo respeito. Tá bom? Obrigada a todos. Não tem só corrida, não. Tem também a tenda de beleza. A tia Natália está aqui fazendo a maquiagem, a produção da garotada. Vamos dar uma olhada aqui nesse trabalho. Tia Natália, como é que está aí? A fila está grande, né? Ah, está grande, graças a Deus. E a criançada está ficando... Qual é a cor aí da moda? É o rosa mesmo? É o rosa, para as meninas. Borboletinha. Então, todo mundo de borboletinha rosa. Vamos lá para a corrida. Obrigada, bom trabalho. Essa é uma grande iniciativa. Meu nome é Erika Rodrigues. Estamos hoje na Praça do Inep, realizando a ação social Federal Kids. 3, 2, 1... Todos com a economia! 3, 2, 1... 2, 1... 1... Legenda Adriana Zanotto